Não mande mais mensagem, tá? A partir de agora você vai ficar na sua e vai esperar essa pessoa te procurar, porque essa pessoa vai te procurar. Eu nem vou colocar hashtag nesse vídeo e você pode salvar esse vídeo que essa pessoa vai te procurar, porque ela sabe o tamanho da sua grandeza, sabe a joia rara que você é. Então não mande mais mensagem. Não é que você não está se valorizando, você só está ansiosa demais, ansioso demais. Então se a pessoa não manda mensagem pra você, você corre e vai lá e manda mensagem pra se mostrar presente, pra mostrar que você tá ali. Então você está tirando, não digo a força dessa pessoa não, não digo a vontade, porque ela tem muita vontade de ficar contigo. Mas você está tirando o direito dessa pessoa se manifestar, porque antes mesmo dela se manifestar, você corre lá e manda mensagem pra ela. Então não é que você não esteja se valorizando, não é isso que eu estou falando. Mas eu vou fazer uma comparação que é real. Você já viu a Lamborghini fazendo propaganda na televisão? Ou você passa pela rua assim, você vê a Outdoors com a Lamborghini? Não, porque existem coisas que não precisam ser anunciadas. E você está se anunciando, porque você está ansioso ou ansiosa e não sabe esperar. Eu estou fazendo essa comparação da Lamborghini porque você é uma Lamborghini. Você não precisa se... Não tô... Eu vou falar se oferecer, mas você não me leve a mal. Entenda o que eu estou falando. Não se coloque nessa posição. Deixa de fazer que esta pessoa, ela vai te procurar, eu tenho certeza absoluta. Porque as pessoas valorizam aquilo que elas não têm. Torno a falar isso de novo pra vocês. Tem vários vídeos meus no YouTube falando disso. As pessoas valorizam aquilo que elas não têm. Enquanto você continuar mandando mensagem, enquanto você continuar correndo atrás, por mais que essa pessoa te dê valor, ela vai ficar quieta lá no canto dela esperando, porque ela já tem certeza absoluta que você vai procurar. Então, se você não procurar, esta pessoa vai te procurar. Confia, tenha certeza disso. Faz o teste e depois você me conta. Fala aí, depois você escreve aí nos comentários dele. Eu segui a sua orientação, eu não procurei. No máximo em dois dias ele me procurou, porque é isso que vai acontecer. No máximo em dois dias ela me procurou, porque é isso que vai acontecer. Então, a partir de agora, você não manda mensagem. Se a pessoa mandar mensagem pra você, você responde, né? Pra você ignorar, nem fazer cara feia, nem nada, nem dar uma de delícia, de metida, de metido não, ok? A mensagem do universo é pra que você não mande mensagem.